Música Fala galera do canal Máscoa e Menos Real, tudo beleza com vocês? Tudo joinha? Pois é, começando aqui mais o papito aqui da zebrinha pra essa quarta-feira, show de bola, fica até o final do vídeo que tem muita zebra boa pra você pegar, pra você lucrar então vamos que vamos galera, tá show o vídeo aqui, então vou começando trazendo aquela zebrinha aqui da Liga dos Campeões é, botar o Real Madrid para vencer o Chelsea, nesse jogão de bola aí da Liga dos Campeões, nessa quarta-feira jogos às 16 horas aí, show de bola, vamos que vamos, então o Real Madrid com a hora de 3.40 aí, então pode aumentar também essa hora então, Real Madrid para vencer, vai ser jogo bom, confronto duro, confronto parelho entre Chelsea e Real Madrid pela Liga dos Campeões, tá bom? vou deixar essa zebrinha da Liga dos Campeões pra você pegar, pra você lucrar, show de bola, tá legal? e agora vou trazendo a zebrinha da Sul-Americana, é, botar o ojo pato lá do Chile para vencer o Real Central aí o Rosário Central da Argentina, é jogo bom, jogo duro também, é jogo de Sul-Americana é jogo de time Sul-Americano, então vamos que vamos, com a hora de 3.10, pode aumentar essa hora também então vamos que vamos pra dar o Ashpate, para vencer esse confronto aí na Sul-Americana, nesse jogão de bola aí vamos que vamos galera, pra zebrinha Sul-Americana, tá legal? vamos que vamos, passando agora pra zebrinha da Libertadores, aí trazendo a zebrinha aqui tá o Olímpia, para vencer o Internacional, aí eu sei que é um confronto duro aí para o Olímpia mas o Olímpia aí que é um time organizado, que joga bem, então pode ser que o Inter seja surpreendido aí pelo Olímpia do Assunção aí, do Paraguai, jogo de bola, jogo duro também galera, pro Inter claro, o Inter favorito tá em casa, mas vamos que vamos, com a hora de 6.50 aí para o Olímpia buscar essa vitória em cima do Internacional lá no Beira Rio, é, jogou de bola aí vamos que vamos pra essa zebrinha, Libertadores trazendo agora outra zebrinha da Libertadores aqui, botar o Nacional do Uruguai para vencer o Universidade Católica do Chile, é, jogo bom também da América do Sul aí da Copa de Libertadores aí, dessa quarta-feira show, com a hora de 3.50 para o Nacional tá vencendo aí o Universidade Católica, é jogo bom, jogo duro tem tudo pra pintar uma zebrinha com certeza, tá legal? trazendo mais uma zebrinha sul-americana aqui, é, botar o Emelec para vencer o Tolima da Colômbia, é, jogo bom também aí com a hora de 3.75, o Emelec do Equador aí para vencer esse confronto aí na sul-americana em cima do Tolima é, jogo bom também, jogo duro, sempre é jogo duro sempre é jogo duro aí entre o tempo sul-americano então vamos ficar, vamos buscar essas zebrinhas aí na sul-americana mais uma vez com a hora de 3.75 aí para você tá pegando, para você tá lucrando vamos que vamos, tá legal? Show de bola trazendo mais uma zebrinha aqui agora para encerrar a zebrinha do Paulista é, do Paulistano, dá o ponto de preta para vencer o Guarani o ponto de preta que joga em casa aí sempre joga muito bem em casa então vamos buscar aí, tentar buscar essa vitória do ponto de preta sempre do Guarani lá no Campeonato Paulista, show de bola, tá legal? a zebrinha Paulista com a hora de 3.20 aí para o Ponto da Preta sair vencedor desse confronto então é isso galera essas foram as zebrinhas dessa quarta-feira aí, tá legal? para você que ficou até o final do vídeo se inscreve no canal, deixa o like, fortalece e vamos que vamos, valeu!